Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem, estou hoje aqui mostrando essa casa que fica em Maragogi. Se você quiser vir se hospedar nesse imóvel, entre em contato comigo, tá bom? Essa casa, ela aluga por temporada. O proprietário está pintando o imóvel, tá? Já pintou aí a frente, vai pintar a fachada e a área da piscina, tá? Nesse dia que eu estava fazendo o vídeo, ele ainda não tinha terminado a pintura, mas eu fiz o vídeo assim mesmo. Eu quero mostrar pra vocês essa linda área que fica ao lado da casa. Essa casa, ela tem duas piscinas, tá? Tem essa piscina pequena, pra criança, e tem essa piscina grande, tá vendo? Essa piscina, pra vocês terem noção do tamanho, essa piscina, ela tem oito metros de comprimento. Isso mesmo, oito metros de comprimento. E atrás, né, fica a área da churrasqueira. Essa área, você vai ter um banheiro, lá atrás, tá? Tem freezer, tem a churrasqueira, tem uma mesa ali grande, pra você sentar e beber com seus amigos. Tem um balcão, tá bom? E fica bem atrás da piscina grande, tá certo? Bem, essa casa, ela acomoda dez pessoas, mas se tiver criança, pode passar, tá? Por acaso, vai vir um exemplo, tá gente? Duas famílias, e dá o total de quinze junto com as crianças. Geralmente, eu consigo encaixar como cortesia, tá bom? Mas, pelos aplicativos, essa casa loca-se pra dez. Mas, se você for fazer diretamente comigo, dá pra passar um pouquinho, tá? Aqui, a garagem, tá? A garagem, você pode estar colocando dois veículos, tá? Na garagem. É bem espaçosa. Agora, eu vou mostrar pra vocês a parte de dentro do imóvel, tá? Dessa casa. Essa casa, ela é grande, bem espaçosa. Bem, nessa casa, aí você vai ter televisão, aí tem uma mesa ali de jantar, né? Na casa, tem geladeira, tem armário de cozinha. Aí, você vai ter todos aqueles utensílios necessários, caso você queira fazer algum alimento, tá? Tem pratos, xícara, copo, panelas, tá? Caso você queira fazer alguma coisa, tá bom? Algum alimento. Ali tem o fogão, a pia, aí o balcão, tá? E eu vou mostrar pra vocês agora os quartos, tá bom? Essa casa tem três quartos e nos três quartos tem ar-condicionado, tá? Nesse quarto, é o quarto da frente, com a cama de casal e uma de solteiro. Aí, tem esse segundo quarto, que também tem ar-condicionado, tem uma cama de casal e outra de solteiro. E o terceiro que eu tô mostrando agora é uma suíte, isso mesmo, é uma suíte, que tem a mesma quantidade, duas, uma cama de casal e uma de solteiro. E eu vou mostrar aqui também o banheiro, tá? Essa casa, no total, são três banheiros, sendo que dois ficam dentro do imóvel e um fica na parte de fora, tá? Como aqui é nordeste, o que é que o proprietário fez? Em um banheiro, ele colocou chuveiro elétrico e no outro, um chuveiro normal, porque aqui é muito quente. Então, as pessoas vêm pra cá e tomam banho de água natural, porque a água natural acaba ficando morna, isso mesmo. Porque aqui é o nordeste. Então, esse é o segundo banheiro, é com chuveiro elétrico, tá? Os banheiros tem bidê, tem box, tá? Todo completinho, tá bom? E esse segundo banheiro, ele fica entre os dois quartos, né? Ele fica entre os dois quartos. E nessa casa, você não vai ter degraus. Então, pra quem é cadeirante, pra quem é idoso, a locomoção dentro do imóvel é fácil, é de fácil acesso, tá? Não tem rampas, não tem degraus. E se você quiser estar alocando um imóvel, entre em contato comigo, tá? Pelo número que eu deixei no vídeo. Esse imóvel fica dez minutos da praia, tá? Dez minutos da praia.